É a maldade dos outros. As pessoas estão inventando tanta coisa de mim nesses últimos dias, desde o acontecido, que eu dou risada. Eu consigo lidar porque eu tenho paz no coração. Sim, e a consciência limpa também, né? Mano, consciência limpa é a melhor coisa do mundo. Não existe coisa melhor do que você ter a consciência limpa. Porque lá o coração vai ficar suave, né? Nossa, e é briga por herança, e é não sei o quê. Tomar no cu, eu quero porra de ninguém, cara. Eu quero o que é meu, é meu, eu quero, não é meu. Se matem. Eu quero a minha paz. Aí inventa, aí já veio o advogado fazer estudo de direito, que tem direito. Ai, eu queria ele. Não quero nada material. Até hoje, tem dias que eu acordo pensando que eu tava sonhando, pego o telefone e vou lá pra ver se é verdade. O telefone e o Instagram que me dá um choque de realidade. Até hoje. Porque, sabe? Eu acho que tudo tem um propósito na vida. Eu acho que não caiu uma folha sem a permissão de Deus. Mas tem coisas que ao nosso ver de ser humano, cara, é inaceitável. A gente questiona, né, mano? Mesmo não podendo questionar, a gente questiona. Porra, a melhor fase do cara, ele falava diariamente, eu tô na minha melhor fase da vida. Tô estourado. Tô voando. Estourado, voando com a mulher que eu amo, com o amor da minha vida. Vou comprar uma casa. Mano, na melhor fase o cara tava e ser do jeito que foi, sabe? Eu juro por Deus, foi um ano e pouco e eu estou sem saber o que fazer.